Deixa, deixa-me voar No céu do teu amor Água que é tudo para mim Deixa, deixa-me sonhar Mesmo que esse sonho em vão Maltratiu meu coração Deixa, deixa voar E o meu pensamento na vida Deixa, deixa ficar O motivo para o meu caminhar Deixa, deixa-me voar No céu do teu amor Amor que é tudo para mim Deixa, deixa-me sonhar Mesmo que esse sonho em vão Maltratiu meu coração Maltratiu meu coração Deixa, deixa ficar Deixa, deixa voar Deixa, deixa voar Deixa, deixa voar E o meu pensamento na vida Deixa, deixa ficar Deixa, deixa ficar Deixa, deixa voar Um motivo para o meu cantar Deixa, deixa... Deixa, deixa... Obrigado.